O Sertão é um oásis de sol. Esse oásis de sol não foi utilizado até agora porque a gente não tinha conhecimento de tecnologia. Agora a gente tem. Existem poucas plantas que conseguem viver no semiário e serem altamente produtivas. Uma delas é o agave. O agave é a biomassa do futuro. O agave é a biomassa do futuro. O projeto Brave, ele visa converter o agave em uma cana-de-açúcar do Sertão. A gente vai poder fazer etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, biocombustível, bioeletricidade. O que o Brave está trazendo é um conceito novo de utilização da agave que nunca foi utilizado em lugar nenhum do mundo. A estratégia da Shell do Impulsionando o Progresso tem vários pilares. E esse projeto, ele consegue passar por todos esses pilares. O desafio, a gente sabe qual é. A gente tem que chegar no carbono zero. E é isso que a gente procura o tempo todo. Essa iniciativa iria ser um projeto. Com a entrada da Shell, virou um programa. Nós conseguimos, de fato, com o projeto Brave, dar esse próximo passo para o desenvolvimento industrial e ganhar escala. Ganhar escala não é apenas produzir muito. É produzir muito, bem e barato. Essa planta tem uma capacidade de retenção de carbono muito grande. A gente vai ter uma cultura que não é carbono neutro. Ela é carbono negativo. Desenvolver economicamente uma região que geralmente é associada à pobreza. E esse programa pode converter o sertão em uma terra prometida. Produzir bioenergia, biocombustíveis para o mundo. E a gente está falando de uma revolução. De alguma coisa que pode revolucionar, né? Não só o país, mas o planeta.